Olá pessoal, pessoal, eu sou o Silvaldo Martins, desde já peço que vocês deixem seu like ou deslike, clique no sininho de notificações pessoal, para vocês estarem recebendo o vídeo do canal na plataforma, tá bom? Olá pessoal, pessoal, hoje irei mostrar para vocês mais um programinha aí do canal para vocês estarem baixando e instalando aí no sistema de vocês. O programa que eu vou deixar aqui pessoal é o Revo Unistaller, tá? É esse programinha aqui, ó, tá? Esse programa pessoal, vocês irão baixar aí no sistema de vocês. Mas para que ele serve? Olha, esse programa aqui pessoal, ele serve para a gente estar eliminando de uma vez por todas os vestígios que ficam quando a gente desinstala os aplicativos, tá bom? Quando vocês desinstalam o programa, no modo tradicional, normal, pelo Windows, eles não eliminam totalmente os vestígios, tá? Por esse programa aqui pessoal, vocês irão eliminar totalmente os vestígios que ficam armazenados no nosso sistema, tá bom? Vou mostrar para vocês como vocês irão baixá-lo, tá? E como vocês irão fazer a limpeza com esse programa aqui no sistema de vocês, tá legal? Então, vamos parar de conversa e vamos para o vídeo, né pessoal? Vamos para o que interessa, vamos lá. Então, primeiramente vocês irão baixá-lo, tá? Vocês irão... Vou deixar na descrição do vídeo o link do programa para vocês estarem baixando, tá? Vai abrir essa tela, vocês mesmos estão vendo, tá? Ele vai ter, pessoal, as versões gratuitas e as versões Pro, tá? Aqui ó, a Pro, duas versões Pro e a versão gratuita. Eu não acho que tenha necessidade de vocês estarem comprando, tá? Se vocês quiserem comprar, vocês irão ter mais recursos aí, com certeza, tá bom? Mas a versão gratuita já nos dá muito recurso, tá? Já nos ajudam muito. Então, eu tenho a versão gratuita, tá bom? Pessoal, vocês quiserem baixar a gratuita, é só vocês clicarem aqui, tá? Eu não vou baixar, pessoal, porque eu já baixei. Mas vocês clicam aqui, baixar a gratuita, tá? Vocês vão fazer o download do programa. Vou mostrar para vocês, quando vocês terminarem de fazer o download, vocês... Ele vai estar aqui na área de trabalho de vocês, tá? Vou abrir o programa aqui para vocês, tá? Verificando como funciona. O programinha é esse aqui, ó. Vou clicar de novo. Certo? O que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai buscar todos os aplicativos que temos instalado no nosso sistema, tá? Então, ele abriu todos os aplicativos. Terminou de curso, terminou, né? Isso aqui são todos os meus aplicativos. Eu utilizo quase todos, praticamente todos aqui estou utilizando, tá? Vocês irão baixá-lo. Ele vai abrir já automaticamente, tá? Vocês procuram um aí para vocês desinstalar. Quando vocês quiserem desinstalar um programa. Eu vou procurar um aqui para estar desinstalando, só para mostrar para vocês, tá bom? E também é da família do Revo Unistal. Eu vou desinstalar ele só para mostrar para vocês. Vocês irão dar um clique nele, em cima dele, né? Vão vir aqui, ó, tá vendo? Sua setinha vermelha. Desinstalar. Vamos desinstalar. Ele vai perguntar se realmente desejamos desinstalar o programa, né? Tem certeza que deseja desinstalar o programa selecionado? Vamos abrir essa janelinha aqui, só que antes aqui, ó. Após a desinstalação dos programas terminar, pressione o botão verificar para iniciar a busca de sobras de arquivos. De sobras de arquivos. Pastas e itens de registro, tá? Então, aqui ele vai buscar aqueles registros que ficam armazenados lá, que no modo tradicional ele não é eliminado, tá bom? Aqui vocês clicam em sim, tá? Fazendo a desinstalação do programa, tá pessoal? Aguarda um pouquinho. Vai aguardar um pouco aí, né? Ele está desinstalando. Pronto. Como vocês viram aqui, ó. Vocês viram aqui que já foi desinstalado o programa, tá? Aqui está. Aqui ele já não consta mais aqui o Allbit Uninstaller. Tá? Aqui ele está. O Allbit Uninstaller foi removido com sucesso do seu computador. Vamos dar um OK. Agora, pessoal. O de vocês, pessoal, quando vocês instalarem, ele vai estar moderado aqui, tá? Já está selecionado aqui, moderado. Vai estar seguro e nem vai estar avançado. Vai estar aqui, moderado. Vocês irão dar um clique aqui em avançado, tá? Em avançado, vocês colocam para verificar. Ele está buscando esses arquivos aqui, tá? Ok, pessoal. Aqui, ó. Então, já foi feita a busca, né? E aqui está encontrado sobra de ítens no registro, tá? Então, aqui foi encontrado sobra de ítens no registro. Então, todas aqui são sobras que ficaram naquele programa lá no registro. O que vocês irão fazer para eliminar isso aqui é só vir aqui, ó, selecionar tudo. Vocês podem ver, foi todos selecionados. E executar. Coloca para executar. Tem certeza que deseja executar os itens selecionados? Sim. Tá? Novamente, ó, ainda consta itens. Vocês irão dar outros... Desmarcar tudo, tá? Tá? Ó. Vocês, de novo, e coloca para executar. Tá, pessoal? Ó. De novo, vocês colocam. Esses aqui, ó. Eles não irão ser excluídos, tá? Ó. Selecionado. Mais arquivo. Restante são apagado na próxima reinicialização do sistema, tá bom? Então, esses arquivos aqui, ó. Quando eu reiniciar o programa, eles serão desinstalados. Tá bom, pessoal? Vocês irão fazer esse processo. E irão aparecer isso aqui. Essa mensagem também no sistema de vocês. E vocês, na próxima reinicialização do sistema. Esses programas aqui serão desinstalados, tá? É... Finalizar. Ó, para finalizar, tá bom? É só isso, pessoal. Tá? Feito isso, ó. Vocês podem ver. Não tem mais aquele programa. O Hobbit. O instale aqui no meu PC. Tá bom? No meu sistema. Pessoal, o programa... Pessoal, o vídeo de hoje era só isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link do programa na descrição do vídeo. Para vocês estarem baixando aí, tá bom? Só agradeço. Espero que eu tenha ajudado vocês aí, de alguma forma, tá? Pessoal, fico todos vocês com Deus aí. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês. E aí... E aí...